E para aumentar ainda mais o clima de festa, começou Forró Caju. A noite de abertura contou com shows de artistas sergipanos e atrações nacionais. E uma multidão acompanhou a primeira noite da festa na Praça dos Mercados Centrais aqui da capital. A mistura de tradição e modernidade que dá o tom dos festejos juninos tomou conta da Praça dos Mercados na primeira noite do Forró Caju. A noite no palco, Luiz Gonzaga começou com unha pintada que trouxe aquele já conhecido romantismo das letras e das batidas para aquecer o coração do público. Para mim é uma felicidade imensa tocar num evento como esse, Forró Caju, que é esperado por todos os artistas. Então, para mim, eu estou muito feliz. Sergipano Natural de Simão Dias, o cantor, já era uma das atrações mais aguardadas da noite. O público demonstrou carinho pelo artista com faixas, camisas, corações. Criatividade não faltou. E teve gente que chegou bem cedo. Doa janela da tarde. Chegou tão cedo aqui. Doa janela da tarde. De oferência. Vai chorar. A animação do público já estava nas alturas, mas a noite só estava começando. Logo em seguida, Chote Baião subiu ao palco com aquele forró tradicional, que não sai da boca do povo. Eu diria que é um grande privilégio também poder fazer parte da abertura de uma festa com essa proporção, com essa magnitude. E na noite de São João tem um tempero especial. A gente faz um trabalho muito enraizado, muito pautado no forró tradicional, no forró raiz, na cultura nordestina. Isso tem uma representatividade muito grande para a gente. Do arrocha ao forró pé de serra, chegando até o chamado forró de vaquejada, Mano Walter, um dos maiores nomes nesse segmento, também animou as milhares de pessoas presentes na Praça dos Mercados. Já aqui nesse palco, mais uma vez, sabendo que tem uma multidão nos aguardando aí, isso é demais, é muito gratificante. Queria ir retribuir fazendo um showzaço para essa rapaziada aí. Essa variedade de ritmos no palco principal foi pensada para atrair todos os públicos, numa mistura de artistas locais e nacionais. É o Forró Caju mostrando essa funjança dessa festa. Essa festa da alma da nossa cidade, né? É uma festa que já é uma tradição. Com muita tradição, o evento é ponto de encontro para quem quer dançar, cantar e celebrar o período junino. O mês de junho é a época favorita da grande maioria dos sergipanos. E também é considerado o melhor mês para diversos setores. A exemplo da economia e também do turismo. Até porque no meio desse público aí tem muito sergipano, mas também tem muita gente de fora. Tudo isso faz com que Aracaju hoje se destaque a nível nacional. Nós estamos produzindo um turismo que nunca foi visto. Nós saímos da condição do ostracismo para a gente estar na vitrine nacional. No palco Gerson Filho, o forró tradicional predominou. O espaço é uma alternativa aos grandes shows, com um público reduzido, que não vive sem um dois pra lá, dois pra cá. É todo dia, minha vida, as fofocas do mundo, minha vida, passa três dias pelo município dançando, uma vez mais. Então tá legal, os passos, com muita segurança, muito bom, tá demais. O forró esse ano sempre foi bom, esse ano tá melhor. Tá ótimo, o forró tá ótimo. A senhora gosta mais desse forró pé de serra? Forró pé de serra, dos anos 70. Essa foi só a primeira noite do forró Caju. O evento segue até o próximo sábado. E até lá, as próximas noites serão de música, dança, tradição e uma programação variada na região central de Aracaju. E você confere agora a programação da segunda noite do forró Caju. E o forró Caju continua hoje com shows de Ramon e Randinho, Pedro Luan, Ana Castela, Michel Teló, Jane Lins e Dedé Brasil. Fábio de Estância, Chico Quiroga e Antônio Rogério, Dani Martins e Lucas Campelo. A programação começa daqui a pouco, às oito horas. E a repórter Vitória Costa conversou com o cantor Lucas Campelo, uma das atrações do forró Caju. Pois é, o forró Caju é dividido em dois palcos. O Luiz Gonzaga e esse aqui, que é o Gerson Filho, que traz principalmente esse forró raiz, um forró bem tradicional e que também valoriza o artista sergipano. Na noite de hoje, uma das atrações é Lucas Campelo. Ele já está aqui ao meu lado. Lucas já começa falando para a gente sobre a importância do forró Caju, ter esse espaço que valoriza o forró raiz. É de fundamental importância, né? Porque o povo do Nordeste, sobretudo nessa data de São João, como todo mês de junho e todo ano, ele está em busca de sua cultura, de sua identidade cultural. E a identidade cultural está em sua música também, está na sua arte, está em suas expressões. E para o povo de Sergipe, o artista local, ele traz isso mais forte do que qualquer outro artista, né? Então, é preciso de fato, qualquer palco é importante para a gente estar reverenciando a nossa identidade cultural. E hoje eu tenho a felicidade de estar aqui junto a outros artistas também, fazendo esse show maravilhoso, animado, com muito forró, com música de Sergipe, com música de Luiz Gonzaga, de Dominguinhos, música autoral, para todo mundo celebrar o São João. Vamos aproveitar que ele está com a inseparável sanfona. Vou te pedir para cantar um trechinho para a gente. Música 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 Música